Ora, boas youtubers, me volto então para mais um vídeo, mais um episódio de FM21 com o Benfica e estamos aqui de volta para mais um episódio e aconteceu que eu menos queria que acontecesse que foi mais uma derrota, é verdade, ainda por cima fomos eliminados da Taça de Portugal novamente 1 a 0 frente aqui ao Estoril Praia, logo na terceira eliminatória, incrível. Deixa-me só tirar isto aqui, notificações, ok. Fomos eliminados frente ao Estoril, podem ver aqui, o Estoril fez apenas um remato à baliza e acabou por marcar golo. Nós com o XG2-37 acabamos por ser eliminados, os laterais a jogarem muito, jogámos com a segunda equipa, como é óbvio, a segunda equipa joga sempre nas taças, mas não fomos eficazes, eles remataram uma vez à baliza e marcaram golo, nós rematámos 3 em 18 rematos que fizemos e não conseguimos marcar golo nenhum, portanto eles marcaram hoje 45 e ganharam o jogo. É triste, é verdade, mas fomos eliminados na terceira eliminatória, depois do jogo frente ao Chelsea fomos um bocadinho abaixo, ganhamos apenas um 0 aqui de penalti ao Famalicão para a taça da Liga, para a Lens Cup, ganhamos e estamos em primeiro, continuamos em primeiro na taça da Liga, como podem ver aqui, com mais um golo marcado e vamos decidir quem é que passa contra o Forense na última jornada. Ainda vai faltar uns jogos, mas provavelmente vai ser off-camera. Entretanto, lá está, folhei aqui na taça como já tinha falado, portanto fomos de vela na taça de Portugal, neste episódio vamos fazer dois jogos contra o Roma, como eu tinha falado no episódio anterior, e vou entretanto fazer Marítimo, Porto Imanense e Vitória de Guimarães, os três jogos para a Liga off-camera. Entretanto, vamos já passar ao jogo contra a Roma, se não me engano a terceira jornada, será? Acho que sim, a terceira jornada, sim, é isso mesmo. Deixa-me cá ver, Mesli, eu já tinha feito aqui as alterações antes de ter saído, já tinha feito aqui as alterações, portanto vamos já direto aqui para o jogo frente à Roma, com muitas alterações desde o último, lá está, os últimos dois jogos foi taça da Liga e taça de Portugal, e foram os jogos que nós utilizámos a nossa segunda equipa, portanto faz sentido eu na Liga de Champions utilizar a melhor equipa, tirando o guarda-redes que utilizo sempre o guarda-redes menos utilizado, digamos assim, que neste caso é o Meslié. Portanto temos aqui mais uma grande hipótese para o Meslié fazer uma grande temporada na Champions, eu gosto de fazer isto, eu gosto de dar oportunidades aos jogadores todos, e visto que temos várias taças e Liga, portanto Liga é sempre os titulares com o guarda-redes incluído, Liga dos Campeões titulares sem o guarda-redes incluído, Taça de Portugal e Taça da Liga jogo com os suplentes todos, guarda-redes incluído, portanto todos os suplentes, só ao final talvez é que posso alterar, mas pronto, neste caso fomos eliminados a Taça de Portugal. Agora temos apenas a Taça da Liga, que ainda falta um jogo para se qualificarmos, vamos ver se conseguimos ou não. E aqui o Roma, a Roma, o Leymar, Agustinson, Diawara, Darwin ganha ali a bola, Sávio, lá vai ele, Sávio, passa por todos, o remato Farquim Gasparini, Gasparini ali a defender facilmente, Arnaldo no canto, está o tipo por cima, precisamos do gol pá, precisamos da vitória, não estamos no nosso melhor, precisamos mesmo da vitória aqui, perigoso, Diawara, Leymar, remata, mas tira ali a defensiva novamente, as defesas a conseguirem, olha ali Cartiz Jones, Jones acelera, lá vai ele, ele vai arrematar, bala no poste, meu Deus, que azar, agora Grimaldo, Jones, ele fica no ataque, bora, ver se conseguimos fazer um golinho aqui antes do intervalo, era muito bom, voltar às vitórias, Arnaldo no cruzamento, já está, Darwin, bem, muito bom, acho que foi de calcanhar até, acho que foi de calcanhar, vamos dar para nós, 43 minutos, nova jogada, Grimaldo, Leandro Gomes, bora, já entrou para o lugar de Camavinga, saiu com um tocado, não sei se foi na perna, na perna ou no pé, não sei, não vi bem qual era a lesão, mas acho que não é grave, Ampadu, joga para Fatih, bora, Fatih passa para o defesa, pode cruzar, Fatih, rematou, nada, vai para trás, remata, está, Leandro, Gomes, bora, 2-0, precisamos mesmo de ganhar este jogo, muito bom, vamos aqui para o intervalo a ganhar 2-0, 2 golos em pouco menos de 3 minutos, incrível, 43 e 45 minutos, 2 minutos, marcamos 2 golos, neste final de primeira parte, 10 amados, 4 à baliza, eles fizeram 4 amados, 3 à baliza, o XG é um bocadinho mais elevado para nós, 2 canos contra 4, 86, aqui os passos completos estamos a falhar muito, 86 contra 90, 53, 43, 97, estamos com mais passos de bola, mas ali os passos completos estamos a falhar muito, e isso preocupa um bocadinho, e tem vindo a ser habitual nos últimos jogos, aliás, se calhar desde o início da temporada, uma coisa que temos que melhorar é os passos completos, que não está tão fácil como na época passada, bora, Florentino, já está, Ampadu, logo ao início da segunda parte, 53 minutos, Ampadu, acho que foi assistência de Florentino, talvez, de cabeça, e Ampadu a fazer o 3-0, muito bom, nice, novo canto, bora lá, Todibo, tira a defensiva, olha o Lemar, pode ser perigoso, ganha ali, novamente, o Benfica, recupera ali a bola, a Roma, o Lemar, acelera, 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 pode armatar, armatou para fora, bem, e a terminar o jogo, cá está, ganhamos então 3-0, grande vitória, precisávamos desta vitória, muito bom, meio campo aqui a funcionar muito bem, cá uma vinga saia lesionando, vamos ver se a lesionando é muito grave, o gol de Darwin, Leandro e Ampadu, aos 53, 43? 45 e 53, ali em 10 minutos, basicamente, a conseguirmos fazer 3 golos, e, pá, vamos a melhor sobre a Roma em casa, ganhamos 3-0, e é muito importante, tanto esta vitória no grupo, como para o, no grupo da Champions, como também para o grupo em si, no balneário, porque é muito importante, nós voltamos às vitórias, e aqui ainda por cima uma vitória por 3-0, é muito, muito importante, cá uma vinga, 2 dias lesionado, não é muito, ainda bem, transforma o domínio em vitória sobre a Roma, nice, estão a ver, fizemos o mesmo número de remates do jogo anterior contra o Estoril, 18 remates, mas fomos muito mais eficazes, no jogo anterior fizemos 18 remates também, mas não marcámos gol nenhum, e neste foi claramente eficácia, não é, eficácia no último toque, portanto ganhamos 3-0. Quando tiverem um jogo no Roma, eu agora vou fazer 3 jogos off-camera para a Liga, vou fazer Marítimo, Portimonense e Vitória de Guimaneixe, e depois volto para o jogo contra a Roma novamente, para terminarmos o episódio, ok? Bem, estamos de volta, entretanto já fiz jogos para a Liga, os 3 jogos que tinha falado, 2-0 contra o Marítimo, 3 vitórias, sem gols sofridos, já não sofremos gols há 4 jogos, o que é espetacular, dependendo em quanto os outros 2 que tínhamos feito aqui contra o Estoril e contra o Chelsea, que tínhamos sofrido 4 golos e 2 derrotas, não sofremos já gols há 4 jornadas, depois do jogo da Roma ganhamos 3-0, ganhamos então 2-0 aqui ao Marítimo, fora, 2 golos de Ansofati, depois Portimonense 3-0, um jogo fora também, com Ansofati a marcar 2 penaltis, e Gremalda aos 74 a fazer o 3-0, e depois contra a Vitória encalhamos 4-0, um jogo muito bom, aqui um alto gol do Varelo, Darwin, Todib e Fati a fazer uns gols da Vitória, 4-0. Para terminar o episódio, vamos jogar aqui contra a Roma, fazer o 2º jogo do episódio, e pronto, vamos ver, vamos ver o que é que nos calha. entretanto, estamos aqui com 7 pontos de avanço, com mais um jogo que o Porto, no que toca aqui à Liga, à Liga, à Liga dos Champions, assim aqui é, o Chelsea entretanto, eu acho que eles perderam com a Roma, será? Não, não, com a Roma não, com a Mónaco, perderam, ok, perderam, está aqui, 3-1 com a Mónaco, ok. Sim, senhor, Mónaco aqui a surpreender, não estava à espera que a Roma ficasse com 0 pontos em 3 jogos, não estava nada à espera disso, 3 derrotas, pelos vistos, estamos os 3 primeiros com 6 pontos, e claramente a Roma está fora da competição, a menos que ganhe agora os últimos 3 jogos, eu acho que é improvável isso acontecer, uma equipa que perde os 3 primeiros jogos, dificilmente vai ganhar os 3 segundos jogos, né? Portanto, já, vamos jogar contra a Roma, e estes pontos vão ser muito importantes para nós, e para eles também, porque eles precisam de ganhar, para tentar lutar de alguma forma, ou a passar o grupo, ou a passar a eliminatória, aliás, a passar para a Liga Europea, pelo menos, portanto, a Roma vai ter que jogar aqui o futebol do futebol, o jogo dos jogos, e nós precisamos de ganhar também, porque temos ali o... e este jogo vai ser bom, porque os outros dois têm 6 pontos e vão jogar um contra o outro, portanto, vai ser... vai ser bom, vai ser muito, muito difícil para as 4 equipas, temos aqui com... temos tido aqui muitos jogos com jogadores muito cansados, e sempre a pedir para descansar, aqui há alguns, por exemplo, aqui o Declan Rice estava a pedir para ser titular, ele não está a ser titular, quem é o titular é o Florentino, e não vai passar disso, portanto, também está um bocadinho descontente, há aqui várias coisas a influenciar o plantel, principalmente o cansaço dos jogadores, podem ver aqui que, neste caso, a sua fatia está tocado, o Sávio está cansado, não está 100%, o Kamavinga no jogo anterior porque estava cansado, portanto, há aqui vários fatores que estão a influenciar aqui o nosso jogo, jogo, entretanto, Cartes Jones lesionado, duas semanas, o Jones, o nosso Jones, o nosso número 10 lesionado, duas semanas, temos o Tiago Dantas, portanto, também não há de ser por aí que vamos perder alguma coisa, vou trocar aqui pelo Sávio que está cansado, portanto, há aqui algumas coisas a mandar para baixo a equipa, mas, mesmo assim, estamos a 4 jogos sem sofrer gols e a ganhar jogos, isso é muito importante, portanto, vamos aqui para o jogo contra a Roma, o segundo jogo do episódio, que eu mostro, já fiz 3 jogos off-camera, e vamos ver se conseguimos tirar daqui a vitória e mandar, claramente, mandar o Roma para casa, porque 4 jogos, 4 rotas, seria impensável para o Roma, eu estava à espera que o Roma, que não fosse a Roma a estar em quarto neste momento, e sim o Mónaco, mas está complicado, está complicado aqui para a Roma, vamos ver aqui que temos 3 alterações aqui no nosso meio campo, a Sofati, Sávio e Jones, os 3, talvez dos 3 melhores da equipe, estando fora neste jogo, portanto, aqui no nosso ataque, estamos um bocadinho desfalcados, vamos ver se conseguimos ganhar este jogo ou não. Ui, vai ser já aqui a penalti, sério? Eu não acredito. Cá uma vinga a fazer falta aos 2 minutos, e vai ser penalti, não tem hipótese. Vai ser penalti, é, penalti sinalado. 2 minutos e entramos já aqui a perder, praticamente, a menos que o Mésili a defender isto. Não, não defendeu. Era difícil, era difícil. Entramos a perder no jogo, praticamente. 2 minutos e a Roma precisava de ganhar, e começou muito bem o jogo. Começa com uma vantagem de um gol, praticamente, desde o início do jogo, desde os 2 minutos. Portanto, a coisa complica aqui um bocadinho para nós. Temos de estar atentos ao outro jogo do outro lado. E jogado, Florentino, troca a cama à vinga. Darwin, remata, já está! Bora! Gol do empate, 4 minutos, e 1 minuto depois, marcamos o gol do empate. Eles marcaram as 3, nós marcamos as 4. Bem, corta aqui Grimaldo, Diawara, Roma ainda no ataque. Agustinsson, faz o cruzamento, direto ao Dibu, novamente. Pode cruzar, Leymar, remata, te vira a defensiva, bem, bem. Darwin, agora o contra-ataque, sai o que me fica. Do contra-ataque, 1 para 3, 2 para 3. É só cruzares, é só cruzares. Não, é tanto tempo, Darwin. Rematou. Oh, meu Deus. Canto. Tiago Dantas. Todibu! Bora! Todibu, a fazer a revida de volta no marcador com assistência de Tiago Dantas. 2-1 aos 32 minutos. Muito bom. A Roma, Leymar, perigosíssimo e já está. O gol do empate logo a seguir. Meu Deus. Leymar no cruzamento e Evgen, Evgen é assim? No empate. 2-2 e que jogo, que jogo que estamos aqui a assistir. O Chelsea está a ganhar 3-0 no outro jogo. Portanto, o Chelsea neste momento provisoriamente com 9 pontos e é provável que ganhe o jogo. Está a ganhar 3-0. Dificilmente o Mónico vai conseguir dar a volta a isto. E nós, entretanto, neste jogo, eles marcam aos 3, nós marcamos aos 4. Nós marcamos aos 32 e eles marcam aos 36. Portanto, muito pouco tempo de vantagem das duas equipas. Está um jogo muito equilibrado. 8 armados para cada lado. 5 para eles, 6 para nós à baliza. Um 67. Tem praticamente mais um de XG. Aqui no que toca a XG. Expected goals. 3 cantos, 5 para nós. 87 no 22. Estamos muito bem aqui nos passos completos. Acima dos 90, que é o que eu quero. Para o Cebola também estamos com o melhor. Portanto, eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Nós conseguimos ganhar este jogo. Fazer aqui os 9 pontos era muito importante. Para lutar pelo primeiro lugar com o Chelsea, não é? Visto que ainda vamos jogar contra eles. Visto que ainda vamos jogar contra o Chelsea. Era muito importante. Nós conseguimos aqui a vitória frente à Roma. Bom, aqui uma das únicas jogadas... Meu Deus. Fora de jogo. Foi, se calhar, a única jogada da segunda parte. 2-2. Perdemos aqui 2 pontos. Eu acho que perdemos 2 pontos. Eu acho que não ganhamos uma. Sim, perdemos 2. Houve uma derrota do outro lado. Uma vitória do outro lado. Portanto, era importante termos ganho aqui. Mas também não quer dizer nada. Podemos jogar contra o Chelsea e ganhar. Portanto, não tem problema. Se ganhamos os nossos 2 jogos que faltam, passamos em primeiros. Portanto, isso não tem problema nenhum. O que interessa é passar. Se é primeiro, se é segundo, isso não interessa. É secundário. Entretanto, Roma 3 armados. Nós 17. Eles 5 à baliza. Nós 9. 1,98. Tiveram mais xG. Nós tivemos mais cantos e também mais faltas. 91. Acima dos 90% e acima dos 50%. Muito bom. Gol de Darwin e Todibo. E pronto. Empate aqui no estádio da Roma. Aí o Frankfurt deu 10-1. Fónix. Como assim? Chelsea ganha 3-1. Cá está. Chelsea em primeiro neste momento. Há dois jogos do fim. Portanto, se nós ganhamos ao Monaco e ao Chelsea, conseguimos passar em primeiro. Não tem muita importância este empate. Se bem que era importante ganhar. E cá está. Voltamos a sofrer golosos. Depois de 4 jogos sem sofrer. Voltamos a sofrer golosos. No próximo episódio vamos jogar contra Porto e Mónaco. Porto para a Liga e Mónaco para a 5ª jornada da Liga dos Champions. Portanto, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Nem tão gostas de gostar. Não se inscreva no canal se não se inscreva no canal. Fiquei um grande abraço e vejo-vos amanhã para mais um vídeo. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.